Oi minhas purpurinas, sejam muito bem-vindas ao meu canal e no vídeo de hoje então do nosso quadro de toda sexta-feira Destrona o seu lookito, hoje então eu vou dar dicas pra você que é baixinha e gosta de alongar a sua silhueta Então chega de papo e bora lá pro vídeo A primeira dica aqui então que eu vou dar pra você é você então utilizar o mesmo tom de sapato você usar de calça Mas pô Jade, eu vou ter que comprar então vários tons de sapato, vários tons de calça Pra conseguir ele então ter esse alongamento na silhueta E a dica que eu vou dar aqui pra vocês então é vocês usarem um sapato ou um escarpão, uma sapatilha Ou até um tênis também né, se vocês conseguirem achar então um nude que seja próximo ao seu tom de pele Porque isso então o nosso olhar ele consegue entender uma coisa só Então por isso que ajuda a alongar a nossa silhueta Eu vou deixar várias inspirações pra vocês passando aqui dos ladinhos Pra vocês entenderem o que eu estou falando Tá bom? Então quando você tá ali com aquele sapato nude E você tá então com outras peças no corpo O nosso olhar ele entende que ali tem então um sapato Mas que ele consegue entender muito rapidamente que é próximo ao seu tom de pele E aí ele então vai para as outras peças Agora por exemplo, se você coloca um sapato amarelo, uma calça verde e uma blusa rosa Então vai ter todos os blocos de cores Então o nosso olho ele vai então né, por seção Então ele vai olhar primeiro ali, depois ali, depois ali Então vai criar vários blocos na sua silhueta E aí então você pode usar ou uma calça preta com um sapato preto E aí gente, vocês possam usar tanto shorts como saia no mesmo tom do sapato Então não necessariamente só com calça Com shorts também e com saia também Então isso ajuda a alongar a nossa silhueta Porque ele entende que vai ter pele amostra Mas que os shorts e os sapatos são da mesma tonalidade Então ele acaba entendendo uma coisa só Isso ajuda muito a alongar a nossa silhueta A segunda dica então é você usar então looks monocromáticos E aí você pode então brincar com a cor do sapato Então se você tá com o look todo uau black E aí você coloca uma sandália pink Então o nosso olhar ele entende então que ali tem uma sandália pink Porém então ele vai ler como um todo a calça ou shorts, a blusa preta Criando então um monocromático Isso serve pra todas as cores Isso ajuda muito também a nos alongar e alongar a nossa silhueta A terceira então é a nossa barra infinita E nossa Jade, o que é barra infinita? Eu falei pra vocês num vídeo que também tá aqui no nosso quadro Destrona o seu Luquito Que sai toda sexta-feira Que são então recortes de barra que é essencial pra cada calça Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês irem lá e conferirem Então gente, o que é barra infinita? É aquela barra que fica rente ao chão Que não mostra o seu sapato E quando você tá com uma calça dessa que seja mais cintura alta Ela acaba então marcando mais a nossa cintura E aí isso ajuda muito a alongar Porque o nosso olhar, então ele vai entender que tem uma calça Então ele não vai ver o nosso pé Então ele vai entender só E aí muitas das calças param aqui na nossa cintura Então isso ajuda muito a alongar a nossa silhueta E sério gente, sério A gente ganha uns três par de perna Só de ter esse equilíbrio Pra vocês verem como fica diferente E nas fotos como vocês estão vendo Como realmente isso visualmente ajuda a alongar a nossa silhueta Então você pode usar vestido Você pode usar calça pantalona, calça flare Então que esteja nessa barra infinita E aí a dica essa que eu vou dar aqui pra vocês É por exemplo, se você então gosta de usar um vestido Então um pouco mais curtinho Que um vestido então mostre pelo menos o pé ali A mostra, né, que fica ali na barra do tornozelo Você utilizar então um sapato que seja da mesma tonalidade do que o seu pé Tá bom? Então isso vai ajudar a alongar também Porque ele vai ver que tem o pé ali com uma sandália Porém ele vai entender uma coisa só E aí depois ele lê então o vestido Então também é uma opção de você usar vestido Já se você não gosta de usar vestido, né, com a barra infinita E a nossa quarta e última dica aqui é as cinturas altas, gente E isso ajuda muito a alongar a nossa silhueta, tá? Vocês não fazem ideia de como isso ajuda a alongar a nossa silhueta Então você utilizar ali, como vocês podem ver, né, nas fotos que eu tô deixando aqui de inspirações pra vocês Como isso ajuda a alongar, né, como eu falei da calça pantalona, né, que é a barra ali infinita Então consegue entender uma coisa só E as calças ou shorts, por exemplo, você vai usar um shorts verde Que tem então uma cintura mais alta E aí uma sandália que esteja então mais pele à mostra Você vai ver como isso também ajuda muito a alongar a silhueta Então isso, sério, gente, é uma dica, assim, sensacional É você usar aí, né, e abusar das calças shorts de cintura alta Gente, eu sempre amei, desde de adolescente eu sempre gostei Eu nunca gostei daquelas calças que ficassem abaixo ali do meu umbigo Eu nunca gostei dessas calças, então eu sempre procurava ou na altura do umbigo Ou mesmo acima do umbigo, porque isso, eu ficava muito mais confortável Eu até falava pra minha mãe, nossa, mas essa calça fica muito abaixo do meu umbigo Eu não gosto, né, eu gosto de peças então mais cintura alta Então assim, já é de mim, eu sempre gostei E, né, por isso que eu indico aqui pra vocês também A utilizarem, e querendo ou não, gente, eu acho que modela o corpo de uma tal forma Que fica muito mais bonito E a dica extra que eu vou dar aqui pra vocês hoje É usar sandálias, então, que deixam mais o peito do pé à mostra Mesmo que tenha ali as tirinhas mais finas Isso ajuda muito a alongar a nossa silhueta E evitar as sandálias que tem muitas amarrações na perna Porque isso ajuda ali a ter os recortes, né Porque ele vai entender que é a sandália Aí vai entender as amarrações Pra depois entender o outro contexto Tá bom? Então procure sandálias Que estejam, então, que tenham mais tiras mais fininhas Que sejam mais delicadas Possam ser que tenha ali, né, uma correinha E tomar cuidado pra essa correinha, então, né Se tiver ali a correinha no tornozelo Ser, então, do mesmo tom do que a calça, o shorts, a saia Então, isso ajuda muito também Deixar o nosso peito do pé à mostra Então, minhas purpurinas Essas foram as dicas de hoje Para as baixinhas E se vocês gostaram, deixa bastante like, tá bom? Pro nosso quadro crescer e crescer Mais e mais, tá bom? Nosso YouTube aí tá indo muito bem Estou muito feliz com todos vocês que estão aqui Sempre me acompanhando Então, um beijo e até o próximo vídeo Um beijo Um beijo e até o próximo vídeo